O texto original da PEC tratava apenas do adiamento das eleições em datas próximas a feriados Mas a relatora, a deputada Renata Abreu, incluiu outros temas que foram levados para apreciação do plenário Para 2022, a proposta prevê eleições para deputados estaduais e federais Pelo sistema de maioria majoritária, conhecido por distritão Neste modelo, seria eleito candidato com mais votos em cada localidade Independentemente dos partidos Hoje, as eleições para deputados e vereadores usam sistema proporcional Em que o número de cadeiras de cada partido é decidido pelo cálculo do coeficiente eleitoral O que gerou na prática? Um texto de distritão com habilitação para as próximas eleições somente Mas que no plenário pode derrubar ou manter ele como definitivo Porque nada impede que se destaque somente a questão do 22 E a volta de coligação também como uma alternativa de acordo Para este advogado eleitoral, o distritão enfraquece os partidos políticos no atual cenário democrático Isso enfraquece a pluralidade da sociedade, que é refletida também no sistema proporcional Alguns entendem que isso representa também o enfraquecimento da democracia Porque até outubro, todas as regras deverão estar claras e definidas para as eleições de 2022 Nos últimos anos, a ideia de adotar o distritão já foi discutida e rejeitada pelo plenário da Câmara duas vezes Em 2015 e 2017 E nesta segunda-feira o texto base foi aprovado por 22 a 11 A proposta de emenda à Constituição segue agora para o plenário da Câmara E por se tratar de uma mudança constitucional, precisará de dois turnos de votação Com ao menos 308 votos favoráveis entre os deputados Entre as mudanças aprovadas está a adoção do chamado voto preferencial Para presidente da República, governadores e prefeitos a partir de 2024 O eleitor tem a possibilidade de indicar até cinco candidatos em ordem de preferência Na apuração serão contadas as opções dos eleitores Até que algum candidato reúna a maioria absoluta dos votos para o chefe do executivo A ideia da relatora Renata Abreu já é adotada em alguns lugares Como Irlanda e Nova Iorque, Estados Unidos Em relação às coligações que foram proibidas nas últimas eleições municipais A relatora disse prestigiar a autonomia partidária E autorizar os partidos a decidirem a forma de se coligar Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais É o que tem de mais moderno e inteligente na política no mundo E nós trouxemos essa iniciativa para o nosso relatório E foi aprovada na comissão E é o que tem de mais moderno e inteligente na política no mundo